Eu creio que Deus é com você, Neemias, que foi ele que te enviou aqui. Eu também creio. Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Que bonito. Conspirando as escondidas, Neemias. Sambalat? Então, qual é a sua explicação? Nenhuma. Não existe conspiração. Ah, não? Então por que eu, que sou governador de Samaria, não fui convidado? Por que Tobias, que é casado com uma israelita, também não foi convidado, assim como o filho dele? Se vocês não foram convidados, o que estão fazendo aqui? Tchau. Tchau. Tchau.